E já mudou um pouco a nossa ionização local aqui, ionizante, né, tá em 102, mas a diferença é mínima. Tá bom, uma hora tá 99, depois dá uma variadinha, mas aí fica nessa volta, tá nada demais. Lá em casa o padrão lá tá mais ou menos 106, todo dia eu dou uma ligada nela e eu tenho uma ionização de 105, 106, tá bom, agora aqui no campo eu tô com 102, tá dentro do padrão. Ainda vou fazer uns testes com ela pra ver se eu não acho o olho enterrado com ela, tá bom, outro dia eu vou fazer esse teste, agora eu estou sem tempo. Tchau. 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 Rene, pa. respeitar os horários da pesquisa, tá bom. Tchau, espere os horários da pesquisa, tá bom? se não me engano, depois a partir da 1 hora da tarde até às 5 horas, por aí 5 e meia, tá bom? Por causa devido às inclinações dos raios, dos raios solar, interfere, depois desse horário já fica difícil, tá? Agora já é mais de, deixa eu ver que hora é aqui, depois é 5 e meia agora, tá bom? E eu já noto que está bem menos sensível já, tá bom? Então, antes quando eu cheguei aqui, nesse mesmo caminho aqui, quando eu estava caminhando, estava gerando estática das minhas calças, agora já não está mais, ok? Já está começando a cair a sensibilidade dos íons, né? Então tem que respeitar o horário. E outra coisa, dia de chuva também, nem pensar, sair com ele que não funciona, tá bom? Dia de chuva não funciona. Se o local estiver úmido, não vai conseguir circular íons nenhum, tá bom? A miniora diz que é para esperar dois dias após... Dois dias de sol após um dia de chuva, tá bom? Mas eu acho que hoje, por exemplo, choveu ontem, aqui em Guaíba choveu ontem, e hoje já tem sol. E eu vim aqui, eu acho que está normal, tá bom? Não é necessário dois dias. Dois dias de sol. Se tiver um dia só de sol forte, já está bom. Aí você já pode sair para as pesquisas. Tá bom? E respeito à umidade relativa do ar, né? Que é de 70% no máximo, tá bom? 70% de umidade, daí para cima não funciona. E quanto mais baixo estiver, aí se tiver 30%, 40% de umidade, está ótimo. Fica bem melhor. Tá bom? Quanto mais baixo está, mais sensível vai ficar o aparelho. Os íons vão circular melhor, né? A minha do terra. E aí fica ótimo. Então tem que manter a umidade. Tá bom? Depois tu compra um higrômetro digital, aqueles pequenininhos, que é baratinho. E tu carrega junto. Aí tu sempre vê a umidade que dá no ambiente que tu tiver com ele. Nas pesquisas. Em busca ao tesouro. Ok? Esse aqui é um aparelho que é mais para te achar tesouro mesmo. Coisa grande, tá bom? Uma botija. O meu outro aparelho apitou aqui quando eu passei aqui. Não sei porquê. Então, com tesouros grandes aí, tu vai ter grande chance de localizar com ele. Tá bom? Agora, coisas pequenas é mais difícil, né? Aí terei que... Porque já era campeônico muito fraco, né? Muito pequeno. Tá bom? A não ser algo que esteja realmente aí há muitos e muitos anos enterrado. E também depende do tipo de solo que ela está enterrado. Depende do minério que estiver naquele solo, naquele local. Sempre vai depender dos meios químicos, né? Para poder gerar os íons. Beleza? Então tá... É por aí. Fazer um testezinho e mais. Depois a gente vê como é que fica. Tchau. Tchau. Amém. Amém.